Uma moto que foi apreendida por uma equipe do GTO, que ao identificar uma pessoa em atitude suspeita, quando foi olhar a moto, a moto estava toda adulterada. A moto foi apreendida e o suspeito foi encaminhado à delegacia. Uma equipe do GTO estava em patrulhamento na região do bairro Barrocas, quando identificou um elemento em atitude suspeita e ao fazer a abordagem, ele apresentou um certo nervosismo. Quando os policiais olharam as características da moto, apresentava sinais de adulteração. O veículo foi apreendido e o homem foi encaminhado para a delegacia com uma moto. Era adulterada, ele foi autuado por crime de receptação e seguiu para o sistema prisional, onde deve responder por esse crime. Essa situação foi ali na Rio Branco, quando a guarnição do grupo tático operacional, ao passar por uma motocicleta com a placa com sinais de adulteração, realizou a abordagem e foi detectado que se tratava de uma motocicleta, de uma placa e outra motocicleta, a qual tinha registro de furto e roubo. Foi conduzido à delegacia de plantão, sendo autuado em flagrante. Música 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 Legenda Adriana Zanotto